Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio sessão ordinária do dia 16 de outubro de 2024, em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei nº 6503, de 2022, de autore do deputado Felipe Soares, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual do cuidador de idosos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio projeto de lei nº 19823, de autore do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que declara como patrimônio cultural material do estado do Rio de Janeiro a bateria do Grêmio Recreativa e Escola de Samba, Mocidade Independente de Padre Miguel. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio projeto de lei nº 459, de 2023, de autoria da deputada Carla Machado, que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro o barracão de Gargal e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, para discutir a deputada Carla Machado, autora da proposta. Senhora Presidente, Tia Ju, nobres colegas, eu estou muito feliz por esse projeto de lei, porque esse barracão, que é localizado em Gargaú, é a terra que minha avó nasceu, fica em São Francisco do Itabapuana, e fez história, e faz história até hoje. São várias as atividades já desenvolvidas nesse espaço. É um espaço cultural, é um espaço de lazer, e que mantém suas características até hoje mantidas. Então, nada mais do que justo, quando esse barracão, com mais de 100 anos de existência, declará-lo patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro. Então, eu agradeço a V. Exª, os nobres colegas, e parabenizo toda a São Francisco do Itabapuana, em especial esse povo bom, trabalhador, comunidade pesqueira de Gargaú. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei número 1801 de 23, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que declara o município de Araruama, capital do Ketsurf, no âmbito do estado do Rio de Janeiro. em discussão, não havendo quem queira discutir. Para discutir, sim. Para discutir, deputado Samuel Malafaia, de forma remota. Olá, presidente. Tudo bem? Boa tarde, colegas. Esse projeto é muito, muito importante. Quero parabenizar o Rodrigo Amorim, porque o Ketsurf, ele precisa de vento bom, vento forte, constante. Isso tem Araruama. Desde que eu passava as férias lá, quando jovem, meu pai tem uma casa lá, e eu acompanhava, eu não participava desse esporte, mas acompanhava esse esporte com muito interesse. Uma vela, uma prancha, e o camarada impulsionado pelo vento fica sobre as ondas. Seja agitado ou calmo, a lagoa é mais ou menos, é mais praticado em lagoas. O mais famoso, a pista mais famosa do Brasil é Cumbu, no Ceará. Então, o que aconteceu? O Brasil e o Araruama, no ano de 2000, iniciou as atividades e teve aqui uma parte do circuito mundial. Mas a lagoa foi poluindo, poluindo. O que adianta você ter um vento maravilhoso? É um desperdício. E uma lagoa podre. O que aconteceu? Aí afastou, afastou, afastou. Tomara que agora sejam tomadas providências para melhorar as condições de navegabilidade, vamos dizer, porque o cara tem um vento maravilhoso que não está sendo utilizado porque a água está ruim. Então, a proporção que se melhora dessa água, da lagoa, nós teremos mais um ponto de atração turística muito importante aqui no nosso estado, que é Araruama. Então, realmente, o município de Araruama merece, merece esse título aí. E parabéns pelo projeto do deputado Rodrigo Amiri. Muito obrigado. Para discutir, deputado Carlos Mink. Prezada Presidenta Tia Ju do Poder Legislativo. Vossa Excelência pediu para eu não fazer muitas declarações de voto. Na verdade, eu sempre vou fazer agora declarações de amor à Vossa Excelência e a todas as nossas colegas combativas aqui. Bom, a minha observação em relação a esse projeto, 1801, do deputado Rodrigo Amorim, declara Araruama, capital do Kitesurf, vai um pouco na linha do que falou agora o deputado Samuel Malafaia, que é um esporte muito interessante, muito importante, mas que, para isso, depende de você ter a praia limpa, depende de ter a lagoa limpa. Então, muitas vezes, não é o caso do deputado Rodrigo Amorim, que na CCJ sempre ajuda os projetos ecológicos, mas nós temos aqui, Tia Ju, deputados que não se dão conta, que votam a favor de um projeto como esse, mas quando a gente toma medidas mais protetivas do meio ambiente, dos rios, da lagoa, e já não apoiam tanto assim, com medo que isso possa atrapalhar alguma atividade. Ora, você combater a poluição, preservar as dunas, as restingas, as costões rochosas, não prejudica, ao contrário, estimula, senador Marquinho, estimula as atividades que geram empregos verdes no ecoturismo. Para a vossa excelência ter uma ideia, a lagoa de Araruã mandou muito poluída no passado. Então, a gente teve que colocar recursos para o saneamento, dragar a lagoa, abrir o canal de Itajuru, dando mais circulação com o mar, fazer operações de defesa junto com a UEPA, que é a União Estadual dos Pescadores Artesanais, para não pegar o peixe, o camarão pequenininho, esperar ele crescer, não pegar ele na época da reprodução. Então, várias coisas foram feitas, melhorou imensamente a lagoa, melhorou muito. E com o Parque Estadual da Costa do Sol, que muitos combateram, também ajuda a proteger toda essa área. Então, vamos sim votar favorável, favoravelmente, a declarar município de Araruama capital do Queite Sofo. e eu só espero que os deputados que votarem nesse projeto não apoiem outros projetos que tentam reduzir o Parque Estadual da Costa do Sol, que é exatamente quem defende as lagoas e as praias, tanto de Araruama, quanto de outros municípios da região. Essa é a minha declaração de amor, presidenta Tia Ju. Obrigada, deputado. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai autógrafo. anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei número 2139 de 23, de autoria dos deputados Dani Monteiro, Flávio Serafim, que altera a lei 4.547, de 6 de maio de 2005, e o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual, pela promoção da segurança hídrica e do direito humano à água e ao saneamento. Pareceres das comissões de condição de justiça pela juridicidade de saneamento ambiental favorável. Relatou a deputada Élica Taquimoto Jairi Oliveira. Em discussão. Para discutir. Para discutir, deputada Dani Monteiro. Senhora Presidenta Tia Ju, deputados e deputadas que acompanham esse plenário, a todos que nos assistem pela TV Alerj, nós aqui hoje discutimos um projeto em primeira que é de suma importância. Ele fala e verbaliza sobre aquilo que foi debatido na Conferência das Nações Unidas em relacionar ao dia 22 de março, não apenas como o Dia Mundial da Água, mas também como o Dia do Uso Sustentável da Água e abertura também das preocupações em relação à segurança hídrica de diversas populações. O nosso mandato, a partir da presidência da Comissão de Direitos Humanos, vem trabalhando avidamente o tema no Estado, seja do ponto de vista da fiscalização, da recente privatização da CEDAE, a nossa empresa pública de abastecimento, seja do ponto de vista de acolher também vítimas dos desastres socioambientais que ocorrem no nosso Estado. Esse trabalho a gente não faz sozinho, a gente faz em parceria com uma rede que vem se fortalecendo mais e mais a cada dia, até pela urgência do debate da segurança hídrica. Então, falamos da rede de vigilância popular em saneamento e saúde do Estado do Rio de Janeiro, uma rede que é mantida ali pela Fiocruz, essencialmente, mas que reúne diversos pesquisadores das mais diferentes universidades sobre o tema. E também o Ondas, a qual a rede se relaciona, afinal, o Ondas é o observatório nacional que conta com a presença ilustre daquele que foi relator especial da ONU no que tange o abastecimento de água. Ou seja, me referencio diretamente a Léo Heller e não apenas ele, mas diversos outros pesquisadores vêm nos chamando a atenção para um tema que se torna diariamente mais urgente. Primeiro, é preciso que a gente considere a água, o acesso à água, como um abastecimento fundamental das garantias de direitos humanos. Ele é um dos direitos mais basilares. Para aqueles que tinham dúvidas sobre esse direito, haja visto o quanto que as populações mais vulnerabilizadas foram afetadas no período da pandemia. A principal forma de conter o coronavírus era o uso de água e sabão e, ainda assim, não era acessível para diversas populações do nosso país e também do nosso Estado. E isso vem sendo sentido, afinal, a privatização da CEDAI, essencialmente nos seus lotes majoritários da Águas do Rio, não vem garantindo o que são as nossas metas de saneamento que devem chegar até 2033. E aí, pergunto aqui os deputados e deputadas, qual é o papel da LERJ na fiscalização do acesso à água, especialmente quando falamos das populações mais vulnerabilizadas? O que a LERJ tem a ver com o racismo ambiental praticado por essas concessionárias? Seja muito a ver, porque seja do ponto de vista de abastecimento, mas seja também do ponto de vista do cuidado dos nossos rios. É uma realidade onde a maioria da população vive com rios poluídos, com drenagens irregulares ou ausentes que levam, muitas vezes, deputado Carlos Mink, a diversos desastres que atingem majoritariamente as populações periféricas. Então, quando falamos dos desastres socioambientais da região serrana, são as favelas da região serrana que são atingidas diretamente. Quando falamos dos alagamentos e enchentes na capital do Rio de Janeiro, são essencialmente também os bairros periféricos, seja da zona norte, seja da zona oeste, ou também as nossas favelas que são majoritariamente atingidas. Então, precisamos falar urgentemente sobre a preservação das florestas e a revitalização das matas. Não faz nem dois séculos que a nossa cidade já enfrentou esse tema. aos que não sabem, a floresta da Tijuca não é uma remanescência original de Mata Atlântica. Ela foi reflorestada, infelizmente, à época, e pouco divulgado, por seis seres humanos escravizados apenas, que, no período de pouco mais de uma década, plantaram mais de 100 mil árvores. Temos um projeto aqui na casa também para que estes sejam incluídos nos livros de heróis do nosso Estado, porque é referência a esses seis escravizados e hoje a nossa cidade conseguir passar mais de um século sem uma insegurança hídrica mais severa tem a ver com esses seis nomes, esses seis heróis. Mas isso é um debate que a gente vai fazer mais à frente. Aqui, para concluir, finalizar, e acho que meu querido aqui quer uma parte, então ele conceda a parte primeiro e depois finaliza. Rápido, então, deputada Dani Monteiro. para parabenizar vossa excelência o deputado Flávio Serafini pela apresentação desse projeto. Realmente, a segurança hídrica, pouca gente, às vezes, faz essa relação, é o direito à água, ao saneamento e acrescentaria à saúde, até porque a principal causa da mortalidade infantil são as doenças chamadas de veiculação hídrica, ou seja, causadas pela água poluída. Então, a gente não está falando de uma brincadeira, a gente está falando da principal causa da mortalidade infantil. Deputada Marina do MST, vossa excelência, que é uma defensora da agricultura familiar e da agroecologia, essa água, às vezes, é contaminada também com os agrotóxicos, e isso tem uma questão importante. Então, deputada Dani Monteiro, vossa excelência, deputado Serafini, foram felizes em acentuar isso. Nós temos uma lei de defesa da Mata Atlântica que diz que o reflorestamento deve começar exatamente pelas margens dos rios em volta das fontes, exatamente para impedir que a água seque. E esse desmatamento, vossa excelência acentuou bem, que fizeram na Amazônia e no Cerrado, tem a ver com a falta de chuva e com o aumento da conta de luz, porque tem que acionar as térmicas, porque falta água, e falta água porque as pessoas desmatam, desmatam de forma cruel, insana e muitas vezes impune. Então, vossa excelência estão de parabéns, vamos nos esforçar para isso avançar e depois fazemos o cúmprase desses direitos essenciais. Sim. Deputado Carlos Mink, nós ficaremos autores mais felizes, inclusive com a inclusão de vossa excelência, deputada Marina, também no projeto como coautoria, porque sei que Marina se aproximou do microfone, e vou concluir para deixar a vossa excelência debater também, porque sei do trabalho ímpar e fundamental que o MST tem feito, especialmente na região sul do país, onde sofremos diversos desastres. Então, quero também ouvir a vossa excelência falar sobre esse reflorestamento. Para concluir aqui, eu quero apresentar o trabalho que a nossa Comissão de Direitos Humanos vem fazendo acerca do tema da qual origina não somente esse projeto de lei, mas outros que temos tramitando aqui na Casa que falam sobre a garantia da segurança hídrica e da justiça climática. A gente tem realizado, junto à rede, oitivas nos territórios. A última foi na FEBF, em Caxias, para falar do acesso à água na Baixada Fluminense e dos desastres socioambientais. Ao final dessas oitivas regionais que percorrerá todo o Estado, nós pretendemos produzir um relatório sobre o tema do acesso à água e o racismo ambiental. Infelizmente, deputada Élica, esse poderia ter sido um relatório de uma CPI que protocolamos aqui na Casa no início da legislatura, mas que jamais tramitou ou teve a possibilidade de ser aberta. Além dessas oitivas, lançamos também, juntamente à rede, a Fiocruz, a plataforma de olho na água, da qual convido todos e todas a acessar. É uma busca nossa para a produção cidadã de dados do que tange a carestia da água, a qualidade da água e o acesso à água pelas mais diferentes populações do nosso Estado. Para contrapor muito do debate que por vezes vigora de uma ideia que a privatização é exitosa, nós queremos demonstrar a partir do próprio dado do cidadão, o dado que ele pode enviar para essa plataforma, falando sobre as mudanças da CEDAE águas do Rio, nós queremos sim pautar uma outra narrativa no poder público, não uma narrativa de uma privatização exitosa, mas uma privatização que não enfrenta o problema de segurança hídrica, não enfrenta a questão do abastecimento e saneamento para as populações mais periféricas e, acima de tudo, não nos garantirá que até 2033 nós consigamos alcançar as metas definidas da ODS pela ONU para concluir saneamento e abastecimento de água. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Samuel Malafaia. Eu quero parabenizar a deputada Dani Monteiro e o Fágio Serafim, nosso colega, por um projeto tão importante. A segurança hídrica tem que ser abordada em todos os seus aspectos e esse é um deles, mas eu fico muito feliz de lembrar que assim que entrei nessa casa, construí e com o apoio dos meus colegas aproveitamos aquela lei, nós aprovamos o projeto de lei que recupera, que aproveita a água da chuva. Então, esse foi um projeto que deu muita condição de se economizar água em vez de lavar calçadas e fazer lavagem de ambientes como supermercados, etc., molhar árvores e jardins. Então, a água da chuva ela é utilizada para isso hoje com mais frequência, deixando a água tratada que é caríssima por causa da poluição das suas fontes para ser a água que a gente serve e se serve e bebe. Agora, o deputado Luiz Paulo também, meu grande parceiro engenheiro, que admiro muito, junto comigo, nós fizemos um projeto que se tornou lei para águas servidas. Então, esse assunto é muito importante, muitíssimo importante. Tem que se falar mais sobre isso, tem que se discutir mais sobre isso, fazer campanhas constantes, porque nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil, os rios se secando, o aquífero que é mais famoso, talvez um dos mais famosos do mundo aqui, o aquífero Guarani no sul, também diminuindo a sua capacidade, isso é uma preocupação. O recurso cítrico é esgotável, é uma preocupação muito grande. Então, parabéns, deputada Dani Monteiro, parabéns, deputado Flávio Seraquini, por esse projeto de grande monta e grande relevância. Obrigado. deputada Marina do MST para discutir. Obrigada, presidenta, quero saudar de forma muito carinhosa os deputados, a deputada Dani Monteiro e o deputado Flávio Serafini pela proposição desse projeto de lei número 21.39.23 que inclui no calendário do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual pela promoção da segurança hídrica e do direito humano à água e ao saneamento. Dizer, presidenta, da relevância desse projeto, principalmente para o nosso Estado do Rio de Janeiro e vinculando com esse tema já aqui debatido muito e trazido, inclusive dados pela deputada Dani Monteiro, vinculada à crise ambiental e climática que nós estamos vivendo, não só no Estado do Rio de Janeiro, no Brasil, mas também no mundo. E trazendo também esse direito garantido pelos deputados Flávio Serafini e Dani Monteiro, a importância também de ter o direito que a população toda tem o direito à água, o direito humano à água, ao saneamento e à segurança hídrica, pensando também que a água também é alimento. Então, como presidenta da Comissão de Segurança Alimentar da Assembleia Legislativa, não poderia deixar de mencionar, de registrar, de dizer da importância que tem um projeto como esse para o nosso Estado. Segundo, presidenta, também dizer que hoje é um dia muito importante porque é o dia mundial da alimentação, um dia definido pela ONU, pela FAO e celebrado no mundo inteiro. A Via Campesina celebra diante dessa data o dia da soberania alimentar, o dia da soberania alimentar dos povos trazendo toda a cadeia alimentar, mas principalmente o acesso aos bens da natureza que o nosso povo deve ter para a produção do alimento. então o acesso à água e aí trazendo a importância desse projeto vir hoje em pauta, vir hoje em discussão deputada Dani Monteiro e deputado Flávio Serafini. A importância disso porque não há como nós pensarmos em soberania alimentar, em segurança alimentar no Estado do Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo sem o acesso à água, sem as condições todas de garantir que a natureza garanta isso. E por fim, presidenta, gostaria de aproveitar a oportunidade para também que é vinculado a esse tema do projeto de promoção da segurança hídrica, o direito humano à água e o saneamento, também gostaria de aproveitar a oportunidade para destacar e parabenizar o governo federal que hoje o presidente Lula garante a assinatura do Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, do Alimento no Prato e o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, a Planapo, frisando que essa é uma luta incansável dos movimentos sociais, dos movimentos populares. Aqui no Rio de Janeiro nós temos também um projeto a nível do Estado proposto nessa linha e também o governo federal conseguiu e propôs e fez isso culminando com a inclusão do programa de redução de agrotóxicos, o Planapo, ou seja, agroecologia e produção orgânica, garantindo de fato água, alimento e saúde na mesa das pessoas, mas também na mesa da natureza como um todo. Então, parabenizar mais uma vez a deputada Dani Monteiro e o deputado Flávio Serafini por essa proposição tão importante para nosso Estado que vinca, vincula também com a pauta dos movimentos sociais e também com a política pública hoje assinada pelo presidente Lula. Obrigada, presidente. Deputado Flávio Serafini para discutir. Boa tarde a todas e todos. Venho ao plenário debater o projeto 2139-2023 que a gente apresenta junto com a deputada Dani Monteiro que busca incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual pela promoção da segurança hídrica e do direito humano à água e ao saneamento. A gente, há alguns anos, tem acompanhado no Estado do Rio de Janeiro uma série de situações que dizem respeito à garantia do abastecimento de água. No meu primeiro mandato, eu tomei posse na Assembleia Legislativa há dez anos atrás no meio de uma crise hídrica onde o abastecimento para 10 milhões de pessoas na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro estava controlado, racionado devido à diminuição do nível do Rio Paraíba do Sul. Depois disso, já acompanhei crises no sistema imunano a laranjal com o assoreamento, com a seca nos rios Macacu e Guapiaçu. Além disso, a gente enfrentou aqui nessa casa todo o debate ao redor da privatização da SEDAI, que significou o aprofundamento de uma lógica de mercantilização da água que é um bem comum fundamental para a sobrevivência da humanidade e de diferentes espécies. E por que a gente apresenta junto com a deputada Dani a importância de reafirmar um dia de conscientização sobre a água ser um direito humano? Porque a gente não pode continuar convivendo com ações irresponsáveis de poluição dos rios, devastação das matas ciliares, devastação das áreas de florestas que estão reduzindo a produção de água e cada vez mais restringindo o acesso desse bem ao conjunto da população. Nesse momento mesmo, a gente vive uma crise no sistema imunano alaranjal que está completamente relacionado com o processo de destruição dos rios Macacu e Guapiaçu, processo que inclui a devastação das matas ciliares, o não cumprimento de toda a legislação que prevê reflorestamento, a falta de dragagem desses rios e tem impactado toda a população que usa o sistema imunano alaranjal, são mais de 2 milhões de pessoas em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Paquetá, parte de Maricá, mas que acaba impactando toda a população do estado do Rio de Janeiro, porque hoje a crise no sistema imunano alaranjal é uma crise que está diretamente relacionada aos processos de seca e de cheia descoordenados nos rios Guapiaçu e Macacu que tem levado a impactar diretamente a produção da região de Cachoeiras Macacu e Itaboraí que são as regiões com maior produção de goiaba de mesa, aipim, quiabo e vários outros produtos fundamentais na mesa da população do estado do Rio de Janeiro. Então, quando a gente fala de segurança hídrica, de direito humano à água, de recuperação dos nossos rios inascentes do estado do Rio de Janeiro, eu e a deputada Dani Monteiro estamos falando da necessidade da gente cuidar dos nossos rios e da gente também garantir o acesso à água. A gente não pode permitir que as nossas águas continuem sendo contaminadas e nem que elas continuem sendo privatizadas e tratadas como mercadoria. Na crise aqui da cidade do Rio de Janeiro, do sistema Guandu, o que a gente viu foi que o estado do Rio de Janeiro estava privilegiando o acesso de grandes empresas que faziam a captação de água no Rio São Francisco no canal São Francisco em detrimento da população do estado que precisa do acesso à água. A gente não pode deixar que essa lógica prevaleça. Temos que recuperar nossos rios, recuperar nossas nascentes, reflorestar nossos morros e nossas matas ciliares e fazer com que a água seja entendida como um bem comum cuja prioridade é garantir a vida de todas as formas no estado do Rio de Janeiro. Não havendo mais quem queira discutir, encerrado a discussão e votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado em primeiro, retorno em segunda. Anuncio em discussão única projeto de lei projeto de lei número 132 de 2023 de autoria do deputado Léo Vieira que concede o título de benemérico do estado do Rio de Janeiro ao senhor Marcelo Moreira Marlheiros, coronel da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, pareceria da Comissão de Normas Internas e Proposições Internas, favorável. Relator, deputado Guilherme Delaroli, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai a promulgação. Deputada Marta Rocha. Presidente, no mês de setembro, a pessoa indicada para receber a medalha sofreu uma ação do Ministério Público que foi acompanhada pela Polícia Militar em que ele era indicado como atuando com a milícia ali da Zona Oeste. Segundo os dados do Ministério Público, essa pessoa indicada para a medalha era chamada pelos milicianos de pai. Então, o nosso voto é contrário. Voto abstenção, não é, deputada? Contrário. Votos contrários. Deputada Marta Rocha, deputada Élica, deputado Mink, deputada Marina, deputado Luiz Paulo, deputada Tia Ju. Não posso. Mink, sim. Deputado Carlos Mink, também. Deputado Samuel Malafaia, voto também contrário. Deputado Serafim, contrário também. Deputada Verônica, também. Mais algum deputado contrário? Anuncio. Projeto de resolução número 168-2023, doutor e deputado Márcio Canella, que aconcede medalha tiradento respectivo diploma ao magistrado André Ricardo de Francisco Ramos, digníssimo juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a necessidade da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relatou o deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. aprovado vai a promulgação. Anuncio. Projeto de resolução número 666-2024, doutor e deputado Marcelo Dino, que aconcede a medalha tiradento respectivo diploma ao excelentismo senhor 30º SGT Pemerge William da Costa Correia, parecido da Comissão Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relatou o deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Anuncio. Projeto de resolução número 683-24, de autor e deputado Jari Oliveira, que concede o prêmio Marielle Franco ao coletivo Centro de Memória do sul-fluminense Genival Luiz da Silva. Semestre. Parecido da Comissão Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relatou o deputado Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai vai a promulgação. Anuncio. Indicação legislativa número 226-2019, de autoria do deputado Brazão, que solicita o seletismo do senhor governador do estado do Rio de Janeiro envio de mensagem dispondo sobre a criação de unidade do colégio da polícia militar no município do Rio Bonito, no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Parecido da Comissão indicação legislativa, favorável. Relatou o deputado Felipe Pobel. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam para fazer como estão. Aprovado. a publicação. Senhora Presidente, primeiro, para registrar que deveria se tratar de transformação em indicação simples. E, segundo, senhora Presidente, queria lembrar que a LOA de 2025, teve audiência pública, traz um rombo para o ano que vem de 14,6 bilhões de reais. Como é que o governo vai construir um autódromo internacional com um rombo de 14,5 bilhões de reais? Então, estou registrando que o voto correto é pela TIS, não por indicação legislativa, porque, se o governador quiser botar no orçamento, ele bota, mas não está no orçamento de 2025. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Deputado Serafim. Está o décimo ponto e o nono, que está em votação. Aqui é o décimo. Deputado Tiaju, eu queria registrar então a abstenção da bancada do PSOL e destacar que o deputado Brazão tem apresentado tanta indicação legislativa para construir o colégio da Polícia Militar, se a Polícia Militar construir todos esses colégios, não vai ter mais policial para policiar as ruas, vai ficar todo mundo nos colégios. Então, a gente já falou, a nossa abstenção, porque é insustentável isso aí. abstenção do deputado no projeto 226 de 2019, abstenção do deputado Luiz Paulo, da deputada Élica, do deputado Serafim, da deputada Marina do MST e deputado Carlos Ming. Anuncio indicação legislativa nº 614 de 22 de autoria do deputado José Ferregui Reis que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, a implantação do Autódromo Internacional no segundo distrito do município de Duque de Caxias. Inclusive, o deputado Luiz Paulo já fez até... Eu me adiantei, porque o anterior também era pela TIS, a mesma questão. E essa é a mesma questão. Tanto que a prioridade não tem previsão orçamentária para a tal e seria a TIS, o mesmo padrão. Pareceria a comissão de indicação legislativa favorável. Relatou o deputado Rafael do Gordo, lembrando que ressalva aqui do deputado Luiz Paulo que as duas indicações deveriam ser em indicações simples, não em indicação legislativa. Em votação. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, eu tinha encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam o que estão aprovados, vai à publicação. Anuncio. Incluindo na ordem do dia de acordo com o inciso terceiro do artigo 47 do regimento interno. Só registrar o voto contrário da bancada do PSOL, também a indicação legislativa 614-2022. Contrário. O autódromo do Rosenberg Reis. Do PSOL, contrário também. Você não vai poder ir lá, tá? Tia Ju, registrando o voto de abstenção, a indicação legislativa 614-2022. 614-2022. 614-2022. Abstenção. A deputada Élica, a deputada Dani Balbi, a Marina do MST também. Anuncio. Em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido a ser emendada. Projeto de lei número 413-A de 2015, de autoria da deputada Tânia Rodrigues, Valdeque Carneiro, Salão Alafaia. Oi. Pois não, deputado? Não, eu vou discutir. Admite discussão? Não, ainda estou cantando ainda o projeto. Ah, desculpa. Que dispõe sobre a inclusão da pessoa em situação de rua assistida pela Secretaria Estadual de Assistência Social através da reserva de percentual das vagas de trabalho em serviço de obras públicas, pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça, trabalho, legislação social, Seguridade Social e defesa dos direitos humanos e cidadania de obras públicas, de orçamento, finanças e ação financeira e controle das emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim, deputado Fred Pacheco, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, senhora Presidente, eu vou ler o parecer da CCJ, porque o projeto recebeu sete emendas e todas as sete são de minha autoria. Então, estou lendo o parecer da CCJ, que é favorável às emendas 1, 2, 3 e 5, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Pela Comissão de Trabalho, Legislação Social, Seguridade Social, deputada Dani Balbi. Presidenta, parecer favorável. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. Senhora Presidente, o projeto é meritório, sendo que ele é um pouco antigo, de 2015, então, as emendas do deputado Valdeck foram no sentido de aperfeiçoar e atualizar o projeto. Então, no mérito favorável a todas as emendas. Senhora Presidente, fazendo a correção, quando li as emendas da CCJ, eu cometi um erro. Eu disse que as sete emendas eram de minha autoria. Não é verdade. As sete emendas são de autoria do deputado Valdeck Carneiro. Então, o parecer da CCJ passa a ser também o meu parecer. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Obras Públicas, deputado Guilherme, Guilherme Della Role, deputado Chico Machado, deputado Felipe Pobel, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Samuel Malafaia. Favorável, presidente. De perdão, deputado Malafaia. Eu e Malafaia juntos. O deputado Jorge Felipe Neto estava presente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Casiência Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo. favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, o sub... não está em discussão. Ele não está em discussão. Está em votação. Então, está bem. Ok. Vamos votar, então. Em votação, substitutivo, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Pode declarar voto, deputado Samuel Malafaia. Vamos declarar. Pode declarar. Esse projeto muito importante de 2015, fizemos juntos com a deputada Tânia Rodrigues e o deputado Valdeque Carneiro, para que nas licitações de obras públicas tivesse uma reserva de 2% das vagas para que fossem atendidas pessoas de rua. Pessoas que, às vezes, por causa de desemprego, por causa de também não terem onde morar, e vão para a rua, alcoóolismo, de drogas. E existe esse caminho agora de aproveitar uma mão de obra e estaria sem futuro, sem destino, e ociosa. Então, eu acho que é um projeto que vai fazer com que as autoridades se incomodem mais objetivamente para recuperar parte dessa mão de obra que está aí por falta de oportunidade, de inserção no mercado. A nossa experiência, quando fizemos aqui no Rio de Janeiro o grande projeto Pró-Saniá, de 20, três anos atrás, trabalhamos nas comunidades de Baixa Aenda, então, era, nas licitações de obras, era, a gente garantia que uma porcentagem, 30% da mão de obra para fazer a parte do saneamento fosse utilizada com o pessoal das comunidades. Foi muito importante, abriu muito espaço, muito futuro para as pessoas. Então, eu agradeço também a colaboração dos colegas que foram autores, a Tânia Rodrigues e Valdeque Carneiro, e agradeço aos colegas por terem aprovado esse projeto de lei muito importante. importantíssimo, deputado, fui secretária de assistência e sei o quanto é importante ter reserva de vagas para esse público que, muitas das vezes, só precisa de um incentivo e um estímulo para retomar as suas vidas. Anuncio, em votação e primeira discussão o projeto de lei número 6193-22 de autoria da deputada Dani Monteiro, que dispõe sobre a criação de campanha educacional e saúde única nas instituições de ensino do Estado do Rio de Janeiro, parecidas as comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com a emenda de educação favorável, de saúde favorável, defesa e proteção dos animais favoráveis, com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça de defesa do meio, ambiente favorável, orçamento, fiscalização financeira e controle favorável, com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Fred Pacheco, Flávio Serafim, Fred Pacheco, Léo Vieira, Carlos Mink, Sarah Jordão. Pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, educação, saúde, defesa e proteção dos animais, defesa do meio ambiente, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle de asmentas de plenário. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim, deputado Fred Pacheco, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, na medida que eu tenho juízo, a emenda é de vossa excelência, então, pela CCJ, eu sou favorável à emenda. Obrigada, deputada. Até errei. Pela Comissão de Educação, deputado Alain Lopes, deputado Vitor Júnior, deputado Flávio Serafim. Para ser favorável. Pela Comissão de Saúde, deputado Tandio Vieira, deputado Vitor Júnior, deputado Felipe Pobel. Presidente, acompanha a CCJ. Pela Comissão de Defesa e Proteção dos Animais no Estado do Rio de Janeiro, deputado Léo Vieira, deputado Alucinha, deputado Chico Machado, deputado Jorge Felipe Neto. Favorável, presidente. Pela Comissão de Defesa e do Meio Ambiente, deputado Jorge Felipe Neto. Também favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Carlos Macedo. Favorável. Com os pareceres emitidos em votação, a emenda da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a emenda de plenário, com parecer favorável. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Projeto de Lei nº 947-2023, de autor e deputado Fred Pacheco, que altera a Lei nº 5.931, de 25 de março de 2011, que dispõe sobre a criação da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, Decrades, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade da pessoa com deficiência favorável, segurança pública, que assuntos de polícia favorável, combate às discriminações e preconceito de raça, corte e religião, procedência nacional favorável, orçamento de finanças, fiscalização financeira e controle favorável, com emendas, novos pareceres das emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça, favorável às emendas nº 4 e 5, prejudicado às emendas nº 1, 2 e 3, concluindo por substitutivo da pessoa com deficiência favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, relator, deputado Rodrigo Amorim, Munir Neto, Márcio Gualberto, professor Josimar, Luiz Paulo, Rodrigo Amorim e Munir Neto, pendentes de pareceres das comissões de segurança pública, assuntos de polícia, combate às discriminações e preconceito de raça, corte e religião, procedência nacional, orçamento de finanças, fiscalização financeira e controle, das emendas de plenário, pela Comissão de Saúde, para emitir, perdão, segurança pública, assuntos de polícia, para emitir pareceres, deputado Márcio Gualberto, deputado Carlinhos BNH, deputada Índia Armelal, deputada Marta Rocha. Presidente, eu quero apenas fazer uma brevíssima consideração, dizer que eu tenho algumas dificuldades com esse projeto. Eu entendo o que desejou o deputado Félio Pacheco, ele que é aqui um defensor das causas vinculadas às pessoas com deficiências, mas eu não vejo necessidade de alteração de nome, incluir um S. Na minha opinião, bastaria que você aglutinasse nas atribuições a questão das pessoas com deficiência, porque as pessoas com deficiência, a meu ver, elas deveriam ter em toda e qualquer unidade de polícia, um atendimento diferenciado. Quero falar aqui de uma experiência minha como chefe da Polícia Civil, que nós articulamos com o Instituto de Surdos para que a gente tivesse aí a questão da linguagem de Libras. durante a CPI do feminicídio, com a participação aqui da deputada Tânia Rodrigues, que é uma pessoa com deficiência, vossa excelência ali estava, nós trabalhamos muito a questão da mulher surda, da mulher com deficiência, que, inclusive, muitas das vezes, é vítima de um cárcere privado. Mas eu vou acompanhar aqui a opinião da CCJ e entendo que, mais adiante, na regulamentação, eu tenho certeza que a Polícia Civil vai fazer as suas considerações necessárias para a regulamentação dessa lei. Então, o nosso parecer aqui é acompanhando o parecer da CCJ. pela Comissão de Combate às Discriminações e Preconceito de Raça, Coite e Religião e Procedência Nacional, deputado professor Josimar. Para ser favorável às emendas, entrego o relatório por escrito. Pela Comissão de Orçamento e Finanças e Associação Financeira e Controle, deputado Carlos Macedo. Acompanhe o parecer da CCJ. Com os pareceres emitido em votação às emendas da Comissão de Orçamento. Perdão. Em votação substitutiva da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de lei número 1432-23, retirado de pauta a pedido do autor. Gostaria de anunciar a presença do presidente da Câmara Municipal de Itaúva, o senhor Joel Enfermeiro, que se encontra aqui no nosso plenário. Seja muito bem-vindo. Anuncio. Deputado Rodrigo Amorim. questão rápida, questão rápida, só fazer um pela ordem. Primeiro, para saudar, parabenizar o nosso colega deputado e hoje conselheiro do Tribunal de Contas, recém-eleito presidente da Corte de Contas, meu irmão, meu amigo, deputado conselheiro Márcio Pacheco. Saudar, dizer, da relevância e da alegria de ter deputados assumindo o comando de um órgão que, antes de mais nada, é um órgão do poder legislativo. Então, saudar, desejar sucesso na missão, dizer que fico especialmente, pessoalmente, muito feliz, mas, por outro lado, também, institucionalmente, muito alegre de ter um deputado, ex-deputado, nosso colega, com a experiência de tantos mandatos, seja na Câmara Municipal, seja aqui na Assembleia Legislativa, tendo assumido comissões importantes nessa casa, com uma trajetória de um mandato de peso, assumindo agora a Corte de Contas, seja muito feliz, parabéns pela missão, todo sucesso e conte com a Assembleia Legislativa, porque nós estamos, cada vez mais, levando demandas ao Tribunal de Contas, mais uma vez, dizendo, é um órgão do poder legislativo, então, ter um deputado assumindo agora o comando da Casa de Contas me deixa muito feliz. Parabéns, Marcio Pacheco, parabéns pela missão, seja muito feliz. Senhora Presidente, deputado Luiz Paulo. Na mesma linha do deputado Rodrigo Amorim, deputado Márcio Pacheco, hoje conselheiro do Tribunal de Contas, acabou de ser eleito presidente da Corte por unanimidade. E, evidentemente, deputado Márcio Pacheco foi nosso companheiro aqui por muitos mandatos, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça, sabe da importância do Parlamento no trabalho conjunto junto com o Tribunal de Contas, porque a nossa função mais relevante, na minha opinião, é fazer o controle externo do poder executivo. E eu prometo ao nosso presidente, Márcio Pacheco, dar muito trabalho a ele e à Corte como um todo. Parabéns, Márcio Pacheco. Aproveito aí também para parabenizar o nosso amigo, deputado Márcio Pacheco, que esteve aqui conosco, pelo menos duas legislaturas, nós podemos, duas legislaturas e um pedacinho, não é, deputado Luiz Paulo? Eu ainda pude desfrutar da companhia e participando de comissões junto com ele, sucesso, e que a gente possa aí ter o nosso Estado com as contas cada vez mais equilibradas e que a gente possa sorrir com mais essa posse de um deputado, foi deputado dessa casa, tornou-se conselheiro e hoje presidente da Corte do Tribunal de Contas. Sucesso, deputado, que Deus o abençoe. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final com o primeiro orador inscrito, nobre deputado doutor Luiz Paulo Corrêa da Rocha. A excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma presencial ou remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerje, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, dando continuidade aqui ao tema da eleição do deputado, ex-deputado e atual conselheiro do Tribunal de Contas, Márcio Pacheco, para a presidência daquela corte, eu queria realçar o papel fundamental que tem o Tribunal de Contas para administrar e analisar as contas de 91 governos municipais e do governador do Estado. O Tribunal de Contas tem um corpo instrutivo, concursado, da melhor qualidade. e, além dos exames de contas, faz diversas auditorias e trabalha de comum acordo com o Parlamento Fluminense. Volto a dizer, uma das mais nobres funções do Parlamento Fluminense é de fazer o controle externo da administração pública. E, sem o Tribunal de Contas, tal mistério seria impossível de ser realizado, porque não temos um corpo instrutivo com a dimensão que tem o Tribunal de Contas do Estado. Então, queria aqui chamar a atenção, porque nós vivemos um momento que temos instado o Tribunal de Contas das mais diversas formas. E, quando digo nós, não sou eu em particular, estou dizendo o Parlamento Fluminense, porque só ele pode, de fato, dar vazão ao que a gente deseja. que os poderes sejam transparentes, que tudo possa ser feito à luz do sol, que os poderes sejam institucionais, que os poderes tratem a coisa pública, entendendo que ela deriva do conceito de república, de res pública, e a coisa pública pertence ao público, não especificamente a cada um de nós. O artigo quinto da Constituição Federal exemplifica claramente como a coisa pública deve ser tratada. E esse zelo é competência específica do Parlamento Fluminense e do Tribunal de Contas. Não queria aproveitar o ensejo da votação de hoje, da escolha de um novo primeiro-presidente, cumprimentar o presidente que saiu, que teve um mandato de um bienio muito positivo também, e esperar que essa relação entre o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas continue de forma altiva, independente, e tenho certeza que com a experiência do conselheiro Márcio Pacheco, que já viveu todos os dramas da Casa, o Tribunal de Contas se fortalecerá mais ainda no seu mistério. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador escrito é o novo deputado Tiago Rangel. Vossa Excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Boa tarde, presidente, boa tarde, deputados presentes, público que nos assiste pela TV Alerj. Hoje eu venho a essa tribuna para esclarecer alguns fatos que aconteceu comigo na segunda-feira, em minha residência, tive um mandato de busca e apreensão na minha casa, e sem saber o motivo ainda, o que que estava acontecendo, por que que estava acontecendo aquilo na minha residência, nos meus escritórios. Eu quero dizer para os meus eleitores, para a população do Estado do Rio de Janeiro, que eu fui eleito dois mandatos consecutivos, fui vereador em 2020, me elegi deputado em 2022. Dizer que eu sou comerciante, empresário, há nove anos, desde 2016, e nunca sequer eu tive nada a esconder de ninguém, inclusive da Justiça. Quero dizer que eu me senti muito constrangido, mas de toda sorte, eu agora vou ter o poder, vou poder fazer a minha defesa em relação aos fatos que de fato estão sendo imputados a mim. Cabe agora, se Deus quiser, a gente provar a nossa inocência em relação a tudo aquilo que querem optar em cima de um pai de família, de um empresário. Graças a Deus, eu tenho a minha vida muito tranquila e muito limpa, e tenho certeza que a Justiça será feita e a Justiça será reconhecida, reconhecer a minha inocência em relação a essas acusações infundadas que estão fazendo contra mim. Obrigado, presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão, desejando a todos uma boa tarde. Obrigado.